Fala galerinha, hoje eu estou aqui para mostrar uma das minhas contas do Free Fire Na verdade são 4 contas principais e também tem umas continhas conta boot, eu tenho conta no servidor Latam Mas enfim, eu quero mostrar essa conta aqui especificamente porque infelizmente eu vou ter que me desfazer dessa conta Porque não tem mais condições de ficar com tanta conta assim, já que eu sou viciado em gemar minhas contas Eu sempre, embora eu não pegue todos os itens hoje em dia nessa conta aqui especificamente Mas eu mantenho os passes atualizados Então se eu chegar aqui no álbum de emblemas, vocês vão ver que eu só não atualizei ainda o recente Mas vou atualizar, eu sempre mantenho os passes atualizados E dos passes mais antigos, eu tenho todos a partir do quarto passe Ou seja, eu só não tenho primeiro passe, segundo passe, terceiro passe Porque infelizmente eu criei essa conta quando esses passes já não estavam mais disponíveis Mas deixa eu mostrar aqui para vocês Aliás, foi bom que eu abri o seu fio aqui e já mostrei aqui uma parte da conta Que ela tem 19.115 likes Mostrei aqui o álbum de emblemas Que o passe atual eu já vou pegar aqui É porque é a primeira vez que eu estou entrando nessa conta em dias aqui Eu estava jogando só na minha conta principal E ela estava meio parada aqui Mas eu vou mostrar algumas coisas que eu tenho aqui nessa conta E que pode interessar a um possível comprador Alguém que se interesse por ela Vamos lá Vou entrar aqui no cofre Vou começar a mostrar logo a minha coleção de Top Criminals Eu tenho todos os Top Criminals Aqui está o amarelo Azul Vermelho Aliás, esse não é o vermelho, esse é o neon O vermelho é esse aqui O neon veio posteriormente Vem o verde, que é o primeiro Que inclusive eu consegui pegar na época em que você ainda juntava as estrelinhas Então esse verde aqui era muito raro Infelizmente a Garena Trouxe tudo de volta E ele perdeu a raridade Mas o fato é que eu tenho Todos os Top Criminals Incluindo o Top Criminals neon Aí vem aqui dinos Eu tenho o dino angelical Vem aqui para esse dino 2D O dino dos natais passados Dino jeans Dino arco-íris Dino amarelo Dino monstro Enfim, os conjuntos aqui deu para todo mundo ver O dino verde aqui que é o mais clássico O dino tigrão aqui Mas eu não vou fixar muito Aliás, focar muito em mostrar esses conjuntos não Porque eu acho que os itens que mais interessam a galera São itens como esse aqui, por exemplo Que é a skin Ragnarok Eu tenho a skin Eu tenho o patch Da época da parceria Entre Free Fire e Ragnarok E Como eu falei Eu tenho todos os passes A partir Do Do quarto passe Só não tenho os três primeiros Então eu vou mostrar aqui Mais alguns itens para vocês Não vou Equipar tudo aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Mas Estou mostrando aqui para vocês Os cabelos Os bonés Que eu tenho aqui nessa conta Deixa ver Eu estou procurando aqui na verdade O chapéu steampunk Mas ele fica Lá em A galera É a posição De cofre Antigamente você não tinha Tanta dificuldade assim De encontrar Deixa eu ver Eu acabei de passar Para o steampunk aqui Isso Aqui está A skin do passe Steampunk Deixa eu ver Mais aqui Enfim Deu para ver Todos os itens Que eu tenho aí É a barbinha Que pelo mundo Aqui não tem barbinha Hoje Até contra a boot Os caras Tem barbinha Isso aqui também é um passe Antigo Se eu não me engano É o Quarto Quinto passe Sei lá Eu não lembro a ordem Dos passes não Mas enfim Essa daqui Que é a skin Jaguar Que a Garena criou Na época Que a Marvel Estava lançando O Pantera Negra Então é o Pantera Negra Aqui do Free Fire E é uma skin Que ficou muito conhecida Porque o Turzinho Sempre usava A máscara Dessa skin aqui Aí vou dar uma passadinha Aqui para Para que vocês vejam Todos os capacetes As máscaras Enfim Isso aqui é do Oitavo passe Salvo engano Não lembro muito bem Mas Deve ser mais ou menos Disso aí Essa máscara aqui Eu peguei esses dias Que foi da parceria Do Free Fire Com o Demon Slayer Óculos Angelical Vermelho Isso aqui é ridículo Mas tudo bem Tem muita coisa boa Aqui nessa conta E as pessoas Que se interessarem Eu vou deixar O meu contato pessoal Aqui na descrição Do vídeo Para que vocês Entrem em contato Comigo Mas vamos lá Aqui também é o passe É o passe Oito bit Enfim Deixa eu mostrar aqui Isso aqui é do Do Rampage Que são essas maquiagens Aqui Que são das skins lendárias Das skins evolutivas Sei lá Que você vai desbloqueando As cores Mostrando aqui Para vocês Essa skin aqui Rampage Essa aqui Do Quebra Crânion Essa do Cobra A do Cobra É a clássica Aí do Rampage Também eu tenho Essa skin Chegou um dia Desses E já está aqui No meu No meu cofre Só que também é de passe Vou passando aqui Vocês vão Olhando O que tem Para que eu não precise Ir aqui Para as skins Porque senão O vídeo fica muito longo Aliás Já está longo Não é mais Se vocês Estão assistindo até aqui Significa Vocês Se interessaram De alguma forma Pela conta Tente de assistir aí Cara eu gosto muito Despeitoral Achei essa skin Muito legal Despeitoral Eu uso muito Com a Angelical Vermelha Eu coloco ele Com a Angelical Vermelha E com o chapéu Do Steampunk Aí meto a máscara Lá do Do Ragnarok Eu acho que a skin Fica Bonita Não vou falar Palavrão aqui não Enfim Deixa eu ver aqui As camisas de time Porque eu tenho Muita camisa de time Aqui Tem também aqui Essa gola alta Branca Tem uma preta Também Lógico Se eu tenho uma branca Eu não vou ter a preta Pelo amor de Deus Cara ficou ruim De achar camisa de time Aqui as mais antigas Porque fica lá embaixo Aí quando você tem Muitos peitorais Você tem um trabalho Danado Para conseguir encontrar As coisas Aqui está a gola alta Preta Que eu falei E as camisas de times Não tenho todas Mas tenho Uma boa parte Delas Calças angelicais Eu tenho Angelical vermelha E Angelical azul Essa sobrevivente Essa sobrevivente Aqui também era rara Agora não é mais Calça Jazz Enfim Calça Tem muita calça Aqui Se eu for Ficar parando Aqui para mostrar Tudo que tem Nos mínimos detalhes Mas a gente A gente não sai Mais daqui Mas espera aí É bom que eu Passando aqui Se alguém quiser Voltar para ver Alguma coisa Depois é só Pausar aí Eu achei Essa skin Muito engraçada Pelo amor de Deus Mas enfim Vamos lá As calções De titinho Poxa Sapato Eu acho que vocês Não se interessam Tanto assim Não Mas eu vou mostrar Aqui está O sapato astro Que é o conhecido Como tênis angelical O Dunkmaster E mais uma porção De sapatos Aqui Deixa eu ver O alto aqui Não é aqui em casa Não Algum vizinho Que deve estar Ouvindo um jazz Sei lá Poxa Essa pantufinha É muito engraçada A pantufinha Aqui do Do patinho Tem outras pantufas Também aqui Cara Esse tênis Era muito raro Infelizmente Perdeu a raridade Que a Garena trouxe Há cerca de Um ou dois anos Sei lá Ela trouxe uma caixa Então todo mundo Pegou Conjuntos fechados Tem alguns conjuntos fechados Aqui Vou deslizar Para vocês Uma olhada E agora Vamos Para as armas Também tem emotes E tal Mas Vou logo mostrar Aqui as armas Aqui M4A1 Vocês vão vendo Aí As que As que tem AK47 Aqui É lendária É evolutiva Já está no nível máximo Não está equipada Porque eu Acho muito feia A gente tem Para ter na conta Mas Nem sempre A gente vai querer Usar a skin M14 SCAR Essa também É evolutiva Tem também Essa aqui Que é de incubadora Grosa Essa daqui É a tributada Famas Essa skin da famas Eu acho muito linda XM8 XM8 A que está equipada Essa daqui É a Tubarão AN94 Plasma A AUG Eu tenho Essas skinzinhas Aqui Da AUG Que eu acho Muito bonitas Essa aqui Principalmente Eu gosto De coisa Chamativa Parafal Atiradeira G36 Vamos para os Fuzis Esse aqui É SKS Vitória Angelical Que ela é a tributada SVD Também a tributada Carapina Eu uso Essa carapina Aqui Essa C80 Protetor Das areias Muito bonita Cara Dessa incubadora Aqui Eu acho Que eu tenho Até que coletar Aqui Um M60 Depois eu vou Dar uma olhada Aqui Chegou uma tributada Recentemente Da UMP Aqui Também Tem a evolutiva A facinha Dourado UMP Também Tem a evolutiva Aqui Que eu também Passei Para vocês VSS MP40 Cobra Venenosa Essa aqui Está no level Máximo Também Já tem O emote Tudo Bonitinho P90 Thompson Thompson Eu tenho Algumas skins De Thompson Aqui Essas duas Últimas Que eu passei Ali Foram De incubadora Vector Essa aqui Está no nível Está no level 6 Estou quase Completando Aqui Mas já Está com a Aparência Final Dela Ela só Ganha Mais uns Brilhos As coisas Aí 12 Nova Mag 7 Carga Extra Extra Trogon Águia do deserto Essa aqui Foi da parceria Com Assassin Squid Panela 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 Eu vou ter Muita panela Essa aqui Essa é a catana Angelical Fuices Isso aqui é muito Isso aqui é muito engraçado Olha isso Olha isso Punhos O punho das criaturas Mas tem também O mestre de batalha Punho do cobra Punho apimentado Punho nocauteador Punho congelante E o punho soberano Foi quando veio aquela skin Soberana das batidas Granada Parede de gel Tem muita parede de gel Aqui Essa é rara Não vou equipando De um a um Não Não sei se não Dá um trabalho Danado Aqui Mas enfim Deu para Vocês terem uma ideia Nas armas Eu acabei Não passando Por um item Raro Que eu tenho lá Mas eu acho Que vocês Devem Aliás Estou passando agora Que é Essa daqui A besta Caçador do mar Era raríssima Eu já tinha Mas infelizmente A Garena trouxe Há algum tempo Mas poucas pessoas pegaram Então eu acho Que manteve a raridade Deixa eu mostrar Aqui para vocês Também As espinhas Evolutivas Que eu tenho Eu só não tenho Essas mais recentes A galáxia do mundial E Mestre de fogo Que não chegou ainda E escorpião Mas as três primeiras A redenção O dia do buiá E o cobra Eu tenho O dia do buiá Que é o Quebra-crânio Uma coisa Muito legal Que eu tenho aqui É Essa mochila Aqui Que é a mochila Da Da compra antecipada Do passe Do steampunk Quando você comprava Da pré-venda Na verdade Você Adquiria o passe Você Ganhava Essa mochilinha Aqui Então eu tenho aqui Eu considero Essa mochila Muito rara Mas muito rara Mesmo Não é brincadeira Não E outras tantas Mochilas Aqui Que eu vou Passando aí Para vocês Darem uma olhada Porque como eu falei Eu não tenho como Como mostrar Todos os itens Porque Senão o vídeo Fica Gigante Eu não vou mostrar Folio Aqui Pelo amor de Deus Promotes De cena De entrada Eu tenho Algumas aqui Eu uso Essa daí Que é o Poder dos Ventos Mas eu tenho Também a nuvem Voadora Tem esse aqui Do rampage Tem esse Do cavalo Esse do cobra Aqui Que é um clássico Foi a primeira cena De entrada Os emotes Também eu acho Perda de tempo Ficar mostrando tudo Mas eu tenho Muito emotes De passe Muitos outros Aí Que Eu posso ir mostrando Para vocês Aqui Os de passe Ficam lá Embaixo Né Tem полностью Tem 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 T Essa habilidade de skin aqui Eu nunca usei Porque eu não uso Tatsuya Só que ainda não cheguei nada Aí vem aqui nos veículos Vou passar aqui também Não é algo que chama tanta atenção assim Enfim Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar aqui pra vocês Eu acho que Tá de bom tamanho, acho que já mostrei muita coisa aqui pra vocês Já deu pra ver Quanta coisa a conta tem Enfim, é isso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar aqui pra vocês Não, já mostrei os conjuntos O vídeo já tá com 22 minutos Quase 22 minutos Armas de evolução Essa grossa eu ainda não peguei As que eu tenho São a MP5, facinho dourado Que tá no level 5 Tem a UMP Tá no level 6 M1014 M1014 AK que tá no level máximo SCAR Level 6 também MP40 Já tá no level máximo Enfim Essa é a minha conta De Free Fire Essa aqui Eu Infelizmente Vou ter que me desfazer Se você tiver interessado Eu vou deixar o meu contato Aqui na descrição Eu sou Thiago Ferreira E é isso aí gente Muito obrigado 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 Obrigado